O samba vai? Vai dar tudo! Quando estou no baile é duro de aguentar Todo mundo cisma de dançar com meu pai Tire de mim e não me deixe em paz Porque ele aprendeu na zona pós-profissionais E é por isso que ele dança e dança sempre tão bem Quando cai o samba então não tem pra mais ninguém Ele é sensual e sabe conduzir Sabe que uma dama também quer se divertir Silêncio agora no salão O show vai começar E o meu par na banda agora assume o seu lugar Ele é genial Todo mundo diz Porque ele aprendeu na orquestra o avô Malari Quando estou no baile é duro de aguentar Todo mundo cisma de dançar com meu pai Tire de mim e não me deixe em paz Porque ele aprendeu na zona pós-profissionais E é por isso que ele dança e dança sempre tão bem Quando cai o sangue então não tem pra mais ninguém Ele é sensual e sabe conduzir Sabe que uma dama também quer se divertir Silêncio agora no salão O show vai começar E o meu par na banda agora assume o seu lugar Ele é genial Todo mundo diz Porque ele aprendeu na zona pós-profissionais E o meu par na banda E o meu par na banda E o que o meu par na banda E o meu par na banda E o meu par na banda Obrigado.